O que que é isso? Não, 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 não. Por isso que eu não falo, tá vendo? Tu tá me julgando agora, falando, não, que isso, tu... Não, eu achei interessante a ideia, entendeu? Pô, mas aí a gente ia morrer afogado, quer ver? Pera, deixa eu ver se dá pra fazer uma coisa. Ah, não. Não dá, não dá. É, não dá. É que não é tão zap assim. Não, mas dá pra fazer uma coisa. Calma, eu já sei um... como. Como? Calma, mas tem que ter um barco, alguma coisa. Ali, ó, aquele barco. Pô, mas aí, é a Pandora que me ensinou. Será que vai dar ruim? Que que você a Pandora te ensinou? Não, não, você tá pensando errado. Como que eu posso fazer coisas debaixo d'água? O que que a Pandora tá fazendo isso debaixo d'água? Não, é que ela tava dançando na água. Puta! Quer ver? Como assim? Vamos naquele barco. Eu não sei o que é mais zap. Pô, eu tô com medo. Por quê? É, porque tem que fazer uma coisa muito normal. Não, a nossa vida já não é normal. Então vamos. Nossa, mas ninguém pode ver a gente vindo pra cá, né? Não, não, que isso. O quê? Tu já tá pensando... Ué, tu não tá me levando pra te mamar, não? Não, achei que era pra eu cair de boca na... Dentro d'água, entendeu? Nossa, mas vai ficar salgada, né? Vai entrar água dentro... Por quê que você tá rindo? Ó, eu vou cair de boca. Esse tubarão é diferente que eu caio de boca, viu? Ó, eu vou abocanhar. É o tubarão da artela. Oi, moço. Mano, Deus... Pô, Deus nos proteja e o complexo não bata na nossa porta. Amor, a gente andou invisível um dia, tu acha que... Ah, o que que tem que fazer? Calma. Meu Deus. Ah, eu tô seguindo os movimentos. Ih? Ih, o barco vai atropelar. Entendeu? Pera. Vem, amor. Vem, amor. Vem, amor. Se não, o tubarão vai me pegar antes. Ó, o tubarão tá... O tubarão... Cadê o tubarão martelo pra martelar? Calma. Calma que eu acho que... Tem que ser na sequência, ó. Senão não vai dar certo. Tá. Ui. Eita. Nossa, eu bati a boca. Ui. Dá pra tu pular também. Só que a hora que tu cair no chão, tu senta. Nossa, mãe. Nossa, é muito complicado fazer essas coisas dentro da água. Calma. Eu acho que tu tem que vir atrás, entendeu? Não vai dar certo. Calma. Entendeu? Tu tem que vir... Sim, entendi. Sim, entendi. Calma. Ou você quer ser martelado? Minha, sai. Não. Eu tô perguntando, né? Vai que tu gosta. Calma. Ih? Vamos, vamos, vai. Calma. O quê? Vai. Vai, conta. Um, dois, três e vai. Eita. O quê? Eu tô achando que tu quer ser martelado. Não, não, não. Vamos, aproveita que na água ninguém vai ver. Calma. Nossa, a tubaroa tá pronta pro abate, hein? Tá pronta pro ataque, hein? Ui. Meu Deus. Nossa. Quem foi? Aí. Calma. Pode ir na frente. Eu tô na tua frente? Tá. Nossa. Vai, um, dois, três. Nossa, eu já fui. Eu fui. Tem outro, mano. Vai, martela, tubarão. Dum, 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 meu Deus. Dum, 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 dum. Calma, tubarão. Mano na prancha. Cuidado, tubarão. Vai, maceta. Dum, dum, dum. Nossa, tubarão. Meu Deus. Que martelo, hein? Que martelão, hein? Tubarão, deixa... Calma, deixa... Só que só dá pra ficar nessa posição. Acho que sim. Nossa. É, tá meio dependendo do ângulo, né? Vai, tubarão. Martela, martela essa golfinha. Martelão. Martela essa sereia. Deixa eu... Pera. Ui. Calma. Deixa eu tentar fazer uma coisa. Calma. Pera, pula. Calma, calma, ó. Ai, mano. Não deu certo, não deu certo. Você tem que pular e sentar. Pera, pera. Nossa, esse tubarão não para de martelar, hein? Calma. Ih. Pô, parou de martelar. Ué. Tu tava reclamando. Não, ué. Ui. Mano. Ai. Ui. Que isso? Nossa. Nossa. Meu Deus. Eu fiquei lá embaixo sentada. Caraca, pô, do sol bonito. A mais de si. Pessoal atacando de novo. Na prancha. Meu Deus. A Pandora tá procurando a gente. Meu Deus. Tá me ligando. Não, sai fora eu, hein? Pera que eu quero cair de boca dentro da água. Quero ver ser salgadinho mesmo. Eita. Ai, calma. Nossa, mas eu tinha que estar ao contrário. Então sobe. Quer ver? Ó, senão vai ficar. Meu Deus, barco. Ah, eu não vou cair. O tubarão chegou. Nossa, mas eu tô muito embaixo. Que? Meu Deus. Vai, martela essa... Martela essa cena. O que o tubarão faz? Sei lá. O tubarão faz alguma coisa? Acho que não. Vou morder, hein? Vou morder, hein? Vou morder, hein? Não. É uma mordida. Não me morde, tubarão. Não me morde. Tubarão não faz barulho. Tubarão não faz barulho? Não, não faz. Ué? E o que o tubarão faz? Tubarão? Não sei. Só nada? Só nada. Ai. Não, mas tem como eu cair de boca assim, ó. Vai. Ó, a tubaroa tá chegando, hein? Pra onde eu tô indo, mano? Eu vou morrer. Ai. Olha o dum, 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 dum. Ó, tubarão, hein? Vai morder, hein? Vai morder, hein? Tá chegando. Uuuh. Uuuh. Nossa. Será que cabe tudo na minha boca, dentro da água? Calma, seu velho. Vem com tudo. Calma, mano. Eu vou com tudo, hein? Vou com... Uuuh. Ai. Não. Meu Deus. Para com isso, aí, menino safado. Eita. Olha, não para. É uma máquina. Uma máquina. É a máquina do tubarão. Para com isso. Ai. Ai. Ai.